Olá, muito boa tarde, agradeço a vossa presença, como vocês sabem, o Manoel é Mário Silva, este canal é o canal de Hot Pool, moças piscinas também, para o mercado português, hoje eu quero-vos apresentar um produto um bocadinho diferente do convencional, é um produto que não é só utilizado nas piscinas, este produto é um produto que foi concebido com outros fins que não a piscina, foi concebido para a aeronáutica, para a náutica e portanto o produto em causa é o ACF50, ACF50 é a designação de anti-corrosion formal 50, este produto é um anti-corrosão, portanto faz uma prevenção acentuada para a ferruja, para utilizar na aeronáutica, como já vos disse, mas também na náutica, todos os motores que sejam sujeitos a uma manutenção, é portanto utilizado o ACF50 para passar nos mesmos, os motores dos barcos, por exemplo, e fazem a prevenção da corrosão. Ele também é utilizado em muitos equipamentos, máquinas, motos, carros, que estejam junto à aula marítima, sujeito ao sal, mas propício à corrosão, é recomendado a utilização do ACF50, a utilização de uma forma genérica é muito simples, portanto depois do equipamento ser lavado, ele no fundo é através deste aplicador de spray, mas também existe o formato em emulata, em spray de lata, é passado, portanto deixa-se atuar alguns momentos e depois passa-se um pano e portanto cria-se aqui uma película protetora de todos os componentes. De salientar que não se deve passar este produto nos discos, seja de carro, seja de moto, tudo que é sistemas de embraego, de travão, não se deve utilizar, tirando isso, tudo que é pintura, partes elétricas, portanto pode-se utilizar sem qualquer tipo de problema e a vida útil dos equipamentos aumenta muito. Nas piscinas nós utilizamos e recomendamos este produto principalmente das partes metálicas, seja em piscinas junto ao mar, seja em piscinas que têm eletrolisal, seja em piscinas que estejam no interior, que estão sujeitas a cloros e a atmosférias mais colusivas, portanto experimenta, a ACF50 é um produto que nós vendemos quase em exclusividade, no mercado das piscinas não é usual ter e então nós temos um produto diferente para a sua piscina. Muito obrigado, partilhem este vídeo e até breve! Tchau!